Alô, alô! Hoje o vídeo é sobre mitos e verdades sobre emagrecer, mas já é quase o último vídeo do VEDA. Eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos, por isso deixem já o vosso like. Tomar líquidos antes de receber refeições emagrece? Verdade! Um estudo da Penn State University demonstrou que alimentos ricos em água ajudam a dar saciedade, mas que apenas água não tem o mesmo efeito, ou seja, antes das refeições um copo de água não é o mesmo do que, por exemplo, um sumo de maçã, claro que natural, ou até mesmo uma melancia, que vocês sabem que uma melancia basicamente é só água. Jejum emagrece? Mito. Estudos indicam que deixar de comer por algum tempo faz com que o organismo acelere o nosso metabolismo, dificultando assim o emagrecimento, e por isso é que é indicado comer de 3 em 3 horas. Consumir líquidos durante as refeições em gorda? Mito. Vai dificultar a digestão e dilatar o estômago, mas o indicado é a ingestão apenas de 1 copo. É claro que isto não tem nada a ver com beber refrigerantes, porque isso já vai causar outros problemas e não é saudável e blá 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 blá, mas isso acho que vocês já sabem. Comer após 20 horas em gorda? Mito. O que importa é o quando e o que é que você come. Portanto, podem comer os nutrientes que precisam e as proteínas e tudo isso, como podem comer apenas, por exemplo, um bobo, que só tem calorias e açúcares e coisas dessas. Limão em jejum emagrece? Quem já não ouviu beber um copo com o consumo de limão ou acordar, por exemplo? E sim, é verdade, porque o limão é um antioxidante, capaz de equilibrar o nosso pH e tem uma função diurética, que elimina a concentração de água e de sódio no nosso organismo. Comer carboidratos à noite em gorda? É um mito. Após 18 horas o funcionamento do nosso metabolismo diminui, então é recomendado reduzir a quantidade geral da ingestão de alimentos, não apenas dos carboidratos. Quem tem metabolismo lento demora mais para emagrecer? Verdade. Existem uma série de doenças como ovários policísticos, hidro-metabólica, estornos da tiroide ou até mesmo a depressão, claro, os efeitos dos medicamentos também, que afetam o desenvolvimento do nosso metabolismo, por isso é melhor consultar um médico. Ah, eu sou assim, tenho os ossos largos, blá blá blá, a culpa é da genética. Mito. A genética tem muita influência, mas nós podemos contornar isso com uma dieta rigorosa. Não precisa ser rigorosa, pronto, e não precisa ter dieta, pode ser uma reeducação e também com muitos exercícios. Tomar chá verde emagrece? Verdade. O chá verde é termogénico e o indicado é tomar 5 a 10 minutos antes das principais refeições, ou seja, antes do almoço e antes do jantar, principalmente. Mas atenção, porque pessoas hipertensas não convém muito fazerem isso. Mas existem também muitos outros chás que colaboram. Refrigerante de dieta emagrece? Óbvio que não, é mito. Porque os refrigerantes dietéticos, apesar de não terem calorias, têm mais sódio do que os normais. Além de serem ricos em endulcorantes artificiais, por isso devem ser evitados. Vegetais verdes escuros têm mais ação de detox? Por incrível que pareça a verdade. Porque os vegetais verdes ajudam a desintoxicar o organismo e acelerar o nosso metabolismo, o que faz com que facilite o nosso emagrecimento. Shakes substituem as refeições principais? Mito. Porque são ricas em frutose. E isso é um tipo de carboidrato. E para não comprometer a dieta é preferível consumir 3 a 5 porções por dia, apenas. Beber água ajuda a emagrecer? Verdade. A água é um grande aliado no emagrecimento. E porque por dia nós devemos de ingerir 1 litro e meio, 2 litros, e a maior parte das pessoas não ingerem essa quantidade. E quando tu começares a ingerir essa quantidade, fazes o teste, por exemplo, 1 semana, tu vais ver que o teu corpo e o teu organismo funcionaram muito melhor. Queremos redutores de medidas, ajudam a emagrecer? Verdade. Porém, o resultado é local e tem efeito apenas na nossa pele. Isto porque melhoram a circulação e acetelite, se forem aliados a uma mensagem. Cintas modeladoras ajudam a emagrecer? Isto é um mito. As cintas não emagrecem nem queimam calorias, nem têm impacto sobre as gorduras localizadas, apenas disfarçam as medidas. Dormir mal engorda? Verdade. Porque dormir mal desregula a libertação de serotonina e do homogêneo grelina. Aumenta o nosso apetite. A carne vermelha engorda? Mito. O que engorda é o modo e o preparo como nós fazemos o alimento. Fumar emagrece? Mito. Sempre ouvi isto, realmente. Sempre ouvi dizer que as pessoas que fumavam emagreciam. Isto porque o cigavo fornece ao cérebro a falsa sensação de que está a ingerir alimento. Mas ninguém deve fumar para emagrecer. A dica é trocar o cigarro por exercícios de respiração. Porque os exercícios de respiração causam um efeito ainda mais forte na redução da ansiedade. Facilitando assim a dieta. A sauna emagrece. Mito. Porque a sauna faz perder água. Isto até faz com que na balança sintamos uma diferença de peso. Mas isto é apenas por algumas horas. A reeducação alimentar emagrece. Verdade. E é a melhor solução para quem quer emagrecer. E claro, manter-se magro. Porque com ela, aprende-se a fazer as trocas dos alimentos. Isto por aquilo, aquilo é melhor que isto. E também é reduzir a quantidade dos alimentos ingeridos. E em pequenas proporções e levar mais vezes ao dia. Drenagem linfática emagrece. Mito. A massagem ajuda as pessoas com a tendência à retenção de líquidos. E diminui o peso desse líquido. Mas não elimina a gordura. Apenas elimina a retenção dos líquidos. Ingerir apenas alimentos diet, light, emagrece. Mito. Porque dar preferência a esse tipo de alimentos diet ou light não nos garante que emagreçam. Mas podem ser consumidos desde que estejam numa dieta equilibrada. Pronto, e com isto quero vos dizer, concebirem o melhor que vocês podem os alimentos verdadeiros. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram deixem o vosso like e vemo-nos no próximo. Tchau!